Quem sabe controlar o seu orçamento e segue direitinho o seu planejamento financeiro, sabe lidar com o dinheiro de forma inteligente, e mais que isso, sabe proteger seu dinheiro. E é sobre isso que vamos falar agora, o segundo pilar da inteligência financeira, proteção do seu dinheiro. É importante compreender que seu dinheiro precisa ser respeitado como se ele fosse sagrado. Ele é fruto de muito trabalho e sacrifício, e por isso ele tem que ser protegido. Evitar gastos desnecessários, proteger seu patrimônio através de seguros, e investir de maneira correta já é um bom começo. E proteger o seu dinheiro é também proteger a sua vida. Se você fosse demitido do seu emprego hoje, por quantos meses conseguiria sobreviver sem se preocupar? Pensar como proteger a si mesmo e a sua família construindo uma boa reserva de emergência, e cuidando da manutenção de seus bens, é a melhor coisa que você pode fazer com o seu dinheiro. E saiba que a inteligência financeira não tem nada a ver com o quanto você tem no bolso. Logo, a velha desculpa de que é preciso ganhar mais para conseguir poupar e investir não é válida. Para aqueles que têm uma renda menor, a inteligência financeira os ajuda a tomarem decisões de consumo mais conscientes, e a aumentar as possibilidades de geração de renda, fazendo com que o pouco se multiplique. No próximo vídeo falarei sobre o terceiro pilar da inteligência financeira, gerar mais dinheiro. Até mais.